A CIDADE NO BRASIL Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Em querer te encontrar Lembro daquele beijo Que você deu Que até hoje está gravada Em mim E quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos E falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mais um dia Mais um dia vem E deixo você rir Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mais um dia vem E deixo você rir E deixo você rir Que até hoje Que até hoje está gravada Em mim E quando a noite vem Fico louco pra dormir Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando E falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Sinto que me perco no tempo E deixo você rir E deixo você rir Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mais um dia vem E deixo você rir E deixo você rir 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 Obrigado.